Os reprodutores é a primeira etapa do processo de reprodução dos pavões. Para o seu sucesso, devemos selecionar aves vigorosas, com penas brilhantes e que apresentem características físicas de sua espécie. Os melhores machos sempre são os mais ativos. A época de reprodução dos pavões vai de outubro a dezembro. É neste período que ocorre o acasalamento e a postura dos ovos. Portanto, grande parte do sucesso de sua criação está concentrado nesses três meses, dos quais depende o resto do ano. Para a reprodução, devemos utilizar a proporção de um macho para cada duas a três fêmeas. Lembre-se que o pavão arlequim é obtido do cruzamento do pavão branco com o pavão azul. Mas convém ressaltar que o macho deve ser o branco e a fêmea a azul. Os resultados deste cruzamento somente apresentam resultados satisfatórios a partir da quarta cruza. A pavoa inicia a postura com aproximadamente três anos de idade. Já o pavão atinge a maturidade sexual por volta dos dois anos. Ambos apresentam bons índices reprodutivos, até os seis anos de vida. O processo reprodutivo inicia-se pela cópula. No entanto, antes desta acontecer, desenvolve-se todo um ritual. Os machos exibem-se para atrair a atenção das fêmeas e conquistá-las para a cópula. Eles inclinam o corpo para a frente e abrem o maravilhoso leque de penas. Os pavões vibram as penas em direção das fêmeas. Muitas vezes, vários machos cortejam a mesma fêmea. É comum também o comportamento do macho exibir para mais de uma fêmea ao mesmo tempo. Quando ele percebe que não agradou a que está cortejando, logo em seguida vai à conquista de outra. Ficamos observando este comportamento por um longo tempo e percebemos que são muitas tentativas e poucos acontecimentos. Quando um macho conquista uma fêmea, ocorre a cópula, que acontece de maneira rápida. Durante esta cópula, enquanto o macho cobre a fêmea, o outro atrapalha o ato. Durante a época de reprodução, é comum você ver machos se estranhando. E partindo muitas vezes para uma pequena fêmea.